Oi pessoal, tudo bom? A gente hoje está aqui na região da Union Station, né Tati? Que a gente vai até o lago para mostrar para vocês, não está um dia lindo, mas aqui nessa área ela está sendo toda reformada, né Tati, a Union Station. Então a gente não estava sabendo exatamente o caminho para ir lá para fora. Porque eles reformam uma parte e liberam outra, então a gente às vezes fica se localizando pelas placas, porque realmente fica diferente, né? É, e aí a gente acabou aqui subindo as escadas e estamos numa área super bonita, né Tati? Super bonita. Que é onde pega trem, é uma estação de trem, porque a Union Station é uma estação de metrô e de trem. E a gente está numa área aqui que é para quem vai viajar para outra cidade, né, aqui do Canadá. E é super bonita. A gente vai mostrar para vocês um pouco dessa área antes da gente sair, para a gente caminhar até o lago. Né, vamos mostrar para eles, Tati? Vamos lá. Vamos lá. Estamos aqui fora, né? E aí a gente vai caminhar então para este lado aqui, né Tati? Isso, para cá. Para cá atrás, que a gente vai descer para o lago. Se a gente for para o outro lado, a gente está a caminho da Sene Tower, né? A gente mostrando aquele outro vídeo para vocês. E aqui em frente tem um hotel lindo, né? Acho que é Royal York Hotel, que é lindo, lindo, lindo. Eu vou mostrar para vocês. Ele é enorme, né Tati? É, ele é assim, uma parte bem assim da cidade mesmo, né? É, é uma atração turística o hotel. Já é uma atração turística e fica bem em frente à estação aqui de trem, tá? Vou mostrar para vocês. Olha, pessoal. É esse hotel aqui, esse prédio. Olha como que ele é alto. Tá vendo? Ele fica aqui. Ele é bem famoso, né Tati? Ele é bem famoso. E ele é muito grande, né? É, ele é muito grande. Olha isso. Toda essa parte, olha. Fica num ponto bem estratégico, né? Bem de frente à estação de trem. Bem numa região, assim, central, né? É, perto de tudo, né? Olha aqui, ó, os prédios. Que é uma região super bonita. Super. Olha esse prédio que enorme. Olha, tá? Refletindo o sol. É, do céu lindo. Vamos lá, vamos seguir até o lago. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então, gente, a gente seguiu reto, né? Por essas imagens aí que vocês viram. Tem erro, né? Não tem erro, é só seguir reto. E, na verdade, assim, a gente tava lá na Union Station, vira a primeira à direita. Isso. E segue, né? Vai descendo até chegar lá no lago. E quando que a gente sabe que tá chegando no lago, Tati? Começa a ficar um ventinho bem fresco. É. Nesse tempo fica mais frio, né? Na época do verão, fica mais fresco. É. A gente tem certeza com esse ventinho, assim, que a gente tá indo na direção certa. É. Então, agora a gente vai atravessar aqui e já chegamos no lago. A gente vai passar pra vocês, né? A nossa chegada aqui. Sim. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Com esses prédio Então daqui vocês vão ter uma Uma vista maravilhosa E aí 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 E aí